Hummm Hehehe Yeah Esses niggas nunca entendem, you know Quando estás no house, every fucking day Eles tão vendo hate down like O nigga da Gucci mas Nem sempre é em cima A mata tá batalhada A mata tá feitada Tô com os meus niggas na street all day The day, the night Ya, but I'll be my name, uffa Yeah Eu que sou Tô tipo de rapper que não fala fácil Tentas vir contra mim mas não és capaz Esses niggas parecem estar em Cabo Delgado Porque comigo nunca estão em paz I'm a bass rapper, I'm a city Yeah, my nigga'll never tell you twice Vejo-te querendo mandar-me bifes Antes vê se aumenta o spice And when I wake up in the morning I just think about it, baby Many niggas run and fall with me Like I'm forging my nigga Mas eu tô focado, I don't get time Tô focado, I don't get time Tô duro everyday E tu sentado, não sou fama, nigga Espero ganhar muita grana com rap E não sou fama, nigga Mas niggas dizem que eu me faço Yeah, my nigga, não entendo São os meus hands, mesmo assim que sou cool Imaginem quando eu te perdo Yeah, my nigga, estão na merda Yeah, my nigga, estão na merda O que que chegou pra matar esses niggas Sem muita paciência e com muita violência Entendem, eu vou pedir comigo, meu brada Porque eu tô no topo e tô na presidência Não liguei a siren, mas tô mesmo aflito A matar esses niggas com muita emergência Matei esses niggas de pizza Porque eles não tem o foco e não tem a potência É tu com esses niggas Só pra eles saberem que rap é meu sangue Já tá nas ventas Quando o assunto formou beat e brada Escuta, não receia Tô a matar agora, imaginem Matei esses niggas Não peguei mais passo Decidi metê-los todos numa vala comum Eles não sabiam que o melhor do rap Chegou, meu brada Chegou Vocês deviam saber o quanto fizemos Pelo rap aqui na MW Melhor não vir contra nós Porque o vosso grupinho Nós vamos dar cabo Meu rap não é pra nenéns Por isso o fuck é a vossa concorrência Nós tamo a matar toda gente Porque a nossa ambição é entrar na presidência Rapers, irmãos, é mentira E nada do que falam vocês apresentam No que acontece é varas e flores Vocês são pobres se não apresentam Melhor parar de ostentar Porque aqui nada é graça e tudo tá tudo pago Da próxima que dizer que é jubeço Vota gara no match juro Vais virar gago Gastei de ser chamado King Squad E Daniel Gang, o menino bonzinho Vim libertar a minha insanidade Pra vos mostrar o mula do monstrinho Depois de muitos anos de estrada Deus me perdoa Eu vou matar meu vizinho Vi esta armada em gangsta Louco e notaste a reação Viras com o metadinho E do jeito que eu tô evoluído Eu não sou dessa terra Acho que eu caí da lua A diferença entre eu e você É que a tua mente continua boa Melhor bifar com outros rappers Porque essa tua barbaridade Não me assusta Da forma que eu toco os pifogos Vou queimá-la toda Pro casar não custa Casar não custa Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Amém.